Olá, neste vídeo eu vou mostrar como fazer a configuração de uma tabela de uma forma um pouco diferente fazendo com que ela se pareça mais com cartões multi-rolls do que com uma tabela propriamente dita e ainda assim a gente pode carregar uma formatação condicional para mostrar esse efeito onde você tem cada linha uma definição clara do indicador se você está conseguindo atingir ou não um determinado valor a partir da formatação condicional que você coloca ali e para conseguir esse resultado com uma tabela é bem simples, não tem muito segredo a gente precisa trabalhar algumas propriedades dela, então vamos ver quais são a princípio a gente pega uma tabela padrão e remove o estilo dela depois trabalha o grid alterando a linha horizontal, desabilitando as linhas verticais então a gente vê que não tem as linhas verticais e habilitando a linha horizontal, são essas linhas aqui essas linhas elas vão dar uma impressão de profundidade então elas precisam ter exatamente a mesma cor do fundo do painel e aí depois a gente pode trabalhar a questão da largura dessas linhas então, com a largura maior os cartões ficam mais separados e também a largura da própria linha a gente pode diminuir ou aumentar a largura da linha para dar o tamanho que a gente precisa de acordo com o painel e aí você pode também criar uma coluna adicional essa primeira linha que traz a formatação condicional na verdade é uma coluna é uma coluna com o número que eu estou usando como indicador para definir a cor dessa formatação condicional então eu diminuo o tamanho dessa coluna ao mínimo para ficar como se fosse realmente uma borda, uma linha e não carregar visualmente porque o que me interessa é só a formatação condicional essa célula vem aqui em formatação condicional eu coloquei o nome da coluna como ponto porque como eu não vou apresentar ela ela não precisa ter um nome grande e o nome maior acaba atrapalhando ali a formatação da tabela e aí a gente atribui o background color formatação condicional com a medida que a gente precisa então você pode usar uma escala de cores para fazer essa formatação condicional e colocar a medida que vai ser usada nessa formatação condicional ok feito isso a gente tem esse resultado final que fica bem legal traz uma informação adicional que é a formatação essa formatação condicional aqui mas que ao mesmo tempo não carrega o painel visualmente porque imagina que se eu fosse aplicar essa formatação condicional nessa célula de confirmados e até a célula toda preenchida com uma cor vermelha então isso pode carregar bastante e uma tabela às vezes ela fica como ela tem as linhas e ela não tem essa separação muito bem definida entre as linhas como uma cartão multi-rolls tem ela às vezes ela é boa porque carrega muita informação mas às vezes ela fica poluindo muito também o painel a tabela às vezes fica parecendo que o painel virou um relatório não dash então dessa forma com uma formatação simples e direta que tenta melhorar a visualização de uma tabela a gente consegue obter um resultado final um pouco mais interessante do que uma tabela padrão do Power BI bom espero que essa dica tenha sido interessante e muito obrigado até o próximo vídeo e até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau tchau tchau